A gente morreu um monte, foca ali Morreu já um monte Os nossos estão vivos aí no coco Os nossos Olha o Marcel, que pequenininho Não sei o que é aqui Você não vê nenhum com esse aqui Desse jeito É uma bolha Já não está bom não, filho? É uma bolha É uma bolha É uma bolha